Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo O loot são cartas, porque... é porque tu não tá acostumado a jogar o... Fala, mas eu sei como é que é esse bagulho da carta Você tem que escolher lá as cartas É, mas cada carta tem lá uma habilidade, uma aumenta a vida, dando dano Aí o loot vão ser essas cartas Eu não sei, eu não achei muito legal não Que ridículo, mano Não, foi bem, sei lá mano, muito estranho Porque... Eu pensei totalmente diferente, tá ligado? Quando se encontram, fica parecendo uma partida normal do Paladin Até as cidades lá que eles fizeram é igual o mapa normal Não, eu não sei, não muda muita coisa não A única diferença que fez é que vai cair todo mundo num lugar diferente e vai se encontrar, mas... É... E eles falaram alguma coisa de data? Não, só mostraram mesmo As partidas são rápidas, porque... Acaba assim que o mapa não é muito grande Eu queria pichar o outro Eu queria pichar o outro Ih, se desculpar a carta é horrível Nossa, pra sair daqui já vai ser bravo, hein? Já, eu já morro aqui já no começo Precisa avançar, tio Pra gente sair daqui tem que matar todo mundo lá Dá um dive, tio Ah, não dá Eu avancei ali, mas não tinha ninguém Ah, não dá Ah, não dá Nossa, ele me desculparam uns Pensa que falaram do bom sempre, dos sufoco, hein? É, agora a gente consegue andar Ah, não dá Ah, não dá Ah, não dá Nossa, estão me ressuscitando aqui que é uma beleza, hein? Quem que é a cura aqui? Eu e o Pedro Já fui ressuscitada duas vezes aqui do Pedro O do Pedro é o de ressuscitar É, ele já me ressuscitou duas vezes Corri Essa mina que congela é chata Nunca joguei com ela, qualquer dia eu vou jogar com ela Leva o carrinho, time Atrás Temos que garantir o progresso da casa Pô, você tá indo, hein? Acho que a vitória passada animou A cura do Pedro aqui tá funcionando, ainda não voltei pra base nenhuma vez O que é isso? Você tá falando que eu sou ruim de cura, Cintia? É isso mesmo? Não É isso mesmo, Cintia? Me ressuscita Caralho, jogou na cara que eu sou ruim de cura, velho Você não me ressuscita, ele aqui tá me ressuscitando aqui, hard Agora não vai ter jeito Me ressuscitou de novo Mas é a segunda vez que eu morro pra aquela morte Atrás, atrás Tem um Junkwet atrás, time Agora não teve jeito Junkwet Matei, matei, matei Meu amigo, não tem ninguém aqui? Ah, eu morri Dessa vez nem o Pedro conseguiu me salvar Tô indo atrás de tu aqui Ah, não Me revive, eu tô jogando demais, mano Fiz três e abate em série, mano Hum, que merda, mano Ai, já cheguei aqui, já morri, né? Ai, de novo Ai, só eu que morri Boa Caralho, é muito azar, né, mano? Eu acho que é porque eu tava contigo Pensei que só eu tinha morrido, mano Foi eu, Pedro Azar da porra Só ficou eu e o robozinho aqui Eu vou morrer agora Eu vou morrer agora Junta aí, time, não morre todo mundo, não É difícil avançar agora Pensa Pensa, não falar que eu tô jogando muito nessa partida Vai tomar ali no meu cu, mano Mas nem fudendo Porra, nem fudendo Porra, nem fudendo Essa eu joguei muito, velho Puta que me pariu Aí, ó, falei? Essa eu joguei demais, mano Isso, já tá virando costume Joga muito, hein, Vini Ah, essa, sinceramente, eu mereci Vai tomar ali no cu Fiz double kill, ali, fiz triple kill, eu acho Boa, jogamos com a cara Caralho, é isso Eu acho que essa Mercy curou muito Não curou, só reviveu, mas tá valendo Quem? A Mercy do Pedro Ah, nossa, me reviveu Porra, Fê, fala tu, joguei o fino do fino nessa daí, mano Nem eu acreditei Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like Que é nóis Woo Woo